Sabe aquele abraço bem apertado, que parece não acabar nunca, aí você sente coração com coração, respiração com respiração, sente o calor e o cheiro que só um bem querer, um amigo e um amor tem? É porque nessas coisas mais simples que a gente descobre o que realmente importa e faz sentido na vida. Shot do abraço. O melhor lugar é dentro de um abraço, professor, melhor ainda nos braços do meu amor. O melhor lugar é dentro de um abraço, professor, melhor ainda nos braços do meu amor. Nos braços do meu amor que aprendi a navegar, o sol amendo com sereno ao luar. Nos braços do meu amor que aprendi a respirar. Quando o mundo quer se apaixonar, o melhor lugar é dentro de um abraço, professor, melhor ainda nos braços do meu amor. O melhor lugar é dentro de um abraço, professor, melhor ainda nos braços do meu amor. Nos braços do meu amor que me entrego pra dançar. É dois pra lá, é dois pra cá, pra chamegar. Nos braços do meu amor que aprendi a escutar. Quando o coração quer me falar. O melhor lugar é dentro de um abraço, professor, melhor ainda nos braços do meu amor. O melhor lugar é dentro de um abraço, professor, melhor ainda nos braços do meu amor. Pra navegar, pra chamegar, pra respirar, pra escutar, pra apaixonar.